Corra, Sarney! Corra, Sarney! Corra, Sarney! Tadinho do Sarney. Estão judiando o pobrezinho só porque ele não quer devolver o Maranhão mais pro Brasil. Corra, Sarney! Corra, Sarney! Sem dúvida, é uma das melhores notícias que eu já recebi em toda a minha vida. Sarney vai deixar a vida pública. Sarney vai deixar a política. É isso mesmo. E ele diz o seguinte, que depois de um ritmo acelerado de vida pública, que consumiu 60 anos da sua vida e o afastou do convívio familiar. Eu me afastei do Senado e ouvi uns gritos lá dentro. Mais uns gritos, Martinho. Gritos, sim. Ladrão, sem vergonha, safado, dedos leves, mão grande. Eu gritei pro guarda, estão brigando. Os guarda capazes, é o Sarney fazendo a chamada. 50 anos desses 60 foram maltratando o povo maranhense. Não só o povo maranhense, o Brasil inteiro sofre nas mãos deste senhor que agora diz que tá cansado. Diz que ora anima, ora desanima. E assim que tá o povo. Assim que tá o povo maranhense. Ora tá animado porque ele deu essa notícia que vai sair da vida pública. Ora desanimado. Por quê? Porque ele ainda está em dúvida. Eu mando o Sarney aqui pro Rio Grande que eu tomo conta dele. Eu quero afofar aquele velho, rapaz. Eu quero dar com um gato morto até ganhar juízo. Quero tirar o couro e fazer uma canoa ainda. Não, o homem não desocupa, não troteia, nem sai da estrada, não é, tia? Sabe o que eles dizem? O pessoal do partido dele diz que vai dar corda pra ele ir pra luta. Nunca vi absurdo pior. Vai dar corda pra Sarney ir pra luta. Tente que dar corda pra Sarney ir muito mais longe, muito mais longe e nunca mais voltar. Picaretas sempre voltam, vocês vão nos releger.